Fala, bubilhinhos! Tudo bom com vocês? Eita, videozinho doído que chega da dona Beliga te fazer! Mas vamos lá! Vamos comentar aqui o tema da redação do Enem 2019, como todos vocês já sabem. Gente, vamos lá! O que eu achei do tema não interessa muito, não é verdade? Afinal, 5 milhões de pessoas estão envolvidas nesse probleminha que tivemos aí no meio do caminho. Mas tudo bem! Vamos lá, vamos comentar um pouquinho. Muita gente ficou em dúvida o que poderia ter sido abordado, um projeto de intervenção que poderia ter sido abordado. No final desse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre uma pesquisa que eu fiz em relação a essa temática. Então, se você se sentiu também confuso em relação ao tema, deixa eu te falar um negócio. Tá tudo bem, tá bom? Então, vamos lá! Tem lá, a coletânea apresentou pra você, 4 textos, né? E o tema foi o seguinte. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, vamos lá! Primeira coisa, a gente tem que aprender a fazer a leitura do tema, né? Democratização. Quando a gente fala sobre democratização, nós estamos falando que temos que anivelar. Todos devem ter acesso igualitário a algo, certo? Neste caso, nós estamos falando especificamente do espaço físico do cinema. E aí, a gente tem que olhar pra preposição. Ele está falando no Brasil e não do Brasil. Então, não estamos falando em si do cinema nacional. Não é um incentivo a assistir mais filmes nacionais, que eu tenho certeza que muita gente vai acabar abordando aí por esse ponto. Tudo bem? Você poderia ter citado isso na sua redação? Poderia. Mas não é o foco do tema, tá? O que o tema gostaria que você abordasse ao longo da redação? O que eu vejo? Tinham 4 textos lá. Apenas o último, o texto número 4, que eu vejo como algo um pouco mais reflexivo. Penso que o tema é um incentivo à cultura, porém, é um incentivo à cultura. Ele poderia ter focado em qualquer ponto, ele focou na questão do cinema. Mas ele poderia ter falado no incentivo aí das idas ao teatro, enfim. Outro ponto que você poderia abordar como um argumento secundário e não como argumento principal é a questão da acessibilidade. A coletânea não nos dá evidências de incentivo à acessibilidade, por mais que houve aí um projeto de lei do governo de levar ao cinema em questão do autismo, cegos, surdos, enfim. Isso é extremamente importante e eu acho que, na minha humilde opinião, se é que ela importa, não é verdade, Brasil? Que o foco do tema deveria ter sido esse, que seria bem mais interessante a gente pegar um tema de cunho nacional, uma prova de cunho nacional e abordar realmente um tema extremamente relevante. Não que a ida ao cinema e o incentivo à ida ao cinema não seja importante, mas eu acho que o tema poderia ter sido melhor trabalhado em caráter intelectual, em nível intelectual, tudo bem? Mas tudo bem, isso é a minha opinião. A opinião não interessa, né? Pô, mas volta pro tema, então tá bom. Ah, professora, eu falei na minha redação sobre a questão da lei Rouanet, do incentivo, vamos lá. O tema, ele incentiva a ida das pessoas ao cinema, é a utilização de verba para a população e não ao contrário. Quando a gente fala de lei Rouanet, incentivo à cultura, né? Nós estamos falando de uma verba destinada aos artistas, aos produtores de conteúdo para produzirem esses conteúdos. O tema, ele trata o inverso, tá? Então, na verdade, se você ficou abordando sobre lei Rouanet, incentivo à cultura, incentivo à produção nacional, houve um tangenciamento leve do tema, tá? Não se desespere, porque é claro, você tem que olhar a sua redação como um todo, espere a correção chegar, obviamente. Mas o foco do tema não era esse, falar sobre lei Rouanet ou qualquer lei de incentivo à cultura. O foco era justamente o oposto. É como fazer as pessoas irem mais ao cinema, espaço físico, tudo bem? E não como fazer o Brasil produzir mais conteúdos para que as pessoas vão e se direcionem até o espaço físico do cinema. Beleza? Esse é um outro ponto que você deveria se atentar. Projeto de intervenção para a sua redação, né? Nós tínhamos, existe ainda, na verdade, um projeto que é o Vale Cultura, que as empresas que se cadastram junto à Caixa, enfim, tem toda uma participação do governo, os empregadores, eles têm, como se fosse um cartão, né? O trabalhador assalariado, carteira assinada, ele tem direito a um cartão com 50 reais todo mês, que é de incentivo à cultura. Então, a pessoa pode ir ao circo, ao cinema, alugar filmes, vídeos, enfim, tudo que seja dentro do âmbito da cultura. Você poderia propor algo, algum programa, junto do Ministério da Educação, com o Ministério da Cultura, com ONGs de incentivo à cultura, falar que poderia se criar um projeto de incentivo a ida ao cinema, principalmente focando ali em algo que a coletânea traz para a gente, que é a questão das pessoas em lugares mais remotos, como que o cinema poderia ser levado a essas pessoas. Hoje nós sabemos que nós temos cinema itinerante em diversos locais. Então, é uma outra sugestão que você poderia dar, um incentivo ao cinema itinerante, que pare em diversas cidades, não é verdade? Que isso seja um programa, dê um nome a esse programa, não é verdade? Então, poderiam ser projetos de intervenção ali que você poderia colocar na sua redação, tá? Vamos ao ponto que eu acho em relação ao tema, se é que isso importa. Porém, eu acho importante esse tipo de contraponto. Por quê? Eu vejo a prova do Enem, e ela é considerada a prova mais importante do nosso país, tudo bem? Ela atingiu um pouco mais de 5 milhões de alunos, e por ter um caráter tão nacional, por ter um caráter de atingir tantas pessoas, todo mundo tem tanto conhecimento em relação a essa prova, eu creio que ela poderia ser melhor utilizada, principalmente, a questão do tema da redação do Enem, né? Não estou falando que o tema foi ruim, eu estou falando que o tema poderia ter sido melhor trabalhado, num nível intelectual, tá? Quando eu comecei a pesquisar sobre o tema, falei, pô, legal, o tema incentivou a cultura, a ida ao cinema, isso é extremamente importante, né? E aí eu fui atrás de informações em relação a isso, e eu fui parar em algo muito interessante, que eu vou, inclusive, deixar linkado aqui para vocês, embaixo, para que vocês vejam também os dados estatísticos mais atuais em relação ao cinema no Brasil. Todo ano é divulgado pelo governo, no mês de junho, o informe anual de exibição, e no caso, o último que nós temos acesso é o de 2018, tá? Por isso que eu incentivaria você a ter colocado ali na sua redação como levar realmente um cinema a pessoas que não possuem acesso, as cidades mais remotas, enfim. Então, eu espero que você tenha trazido aí um pouquinho na sua redação alguns pontos do que eu trouxe aqui. Coloca aqui nos comentários para mim também, o que você colocou na sua redação. E a gente dá uma lida, a gente dá uma discutida e verifica, tira um pouco essa sua angústia de talvez ter tangenciado o tema ou não. Porque este tema, para que haja um tangenciamento ou fuga, eu achei um tema muito fácil para que os alunos consigam errar, tudo bem? Poderia ter sido melhor trabalhado, mas, enfim, é o que temos para hoje. Esperemos aí um 2020 muito melhor, muito mais bem trabalhado e que não desconfie da sua capacidade intelectual de fazer uma boa redação com temas um pouco mais urgentes. Fique com Deus, um beijo carinhoso, até a nossa próxima aula e tchau!